Adivinhe quem é esse personagem amiguinho? Se você falou galinha pintadinha, você acertou! Parabéns! Deixe seu like e se inscreva no canal! Adivinhe quem é esse personagem amiguinho? Se você disse galo carijó, parabéns! Você acertou! Eu duvido que você acerte quem é esse personagem! Se você disse pintinho amarelinho, parabéns! Você acertou! Deixe um like e se inscreva no canal! Adivinhe quem é esse personagem amiguinho? Se você disse baby shark, parabéns! Você acertou! Eu duvido que você acerte quem é esse personagem! Se você disse Peppa Pig, você acertou! Ipi! Parabéns! E este personagem você sabe quem é, amiguinho? Se você disse bita, você acertou! Parabéns! Ipi! Ipi! Urra! Eu duvido que você acerte quem é esse personagem! Se você disse George Pig, catapimbas meu! Você acerta todos! Inscreva-se e deixe seu like! Até o próximo vídeo, pessoal!